Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos aqui no Espaço da Rô. E a gente tá hoje de volta pra fazer vídeo de novinhos na penteaderal. Bom, quem me segue aqui já sabe, né? Qual o problema? A gente gosta, a gente gosta de fazer comprinhos pra comprinha e ver comprinha das amigas, né? E se você gosta desse tipo de vídeo, já dá o seu joinha aí pra mim e não deixa de se inscrever, porque aí você não perde nenhum. Tem vídeo novo toda semana, ok? Bom, vou começar falando do meu esmalte, antes que eu me esqueça. O meu esmalte é o Enjoy, da DNA Italy, tá? E o meu batom eu falo daqui a pouquinho pra vocês, vocês já vão ver. Mas eu vou começar esse vídeo com presentinhos. Sim, tem presentinhos dessa vez. Minha irmã teve viajando e aí ela trouxe uns mimos pra mim. Primeiro foi essa necessaire, gente, quem viu meu Instagram viu ela lá. Só que essa necessaire foi feita por ela mesma, tá? Ela tem um ateliê e ela faz essas coisas super mimosinhas, cheias de detalhes. De vez em quando eu ganho um mimo desse. Olha, aqui é transparente. Bem legal, né? E aí eu coloquei os mimos aqui dentro. Ela sabia que eu queria alguma coisa da Bambiline e o que eu mais queria da Bambiline, ela me trouxe, que é a máscara Sensational. É isso mesmo. A Sensational, que eu era super louca pra testar. E olha, ela é assim. E depois que eu testar, eu mostro pra vocês, tá? Veio também da Bambiline essa base, que é aquela base, ela chama Dream Wonder Nude, que é aquela líquida que dá um efeito mais delicado na pele, pra parecer que não tem nada. É um efeito bem natural e de cobertura. Também eu encontro depois pra vocês o que eu achei. Ela me trouxe também esse esmalte dessa marca QPS, que eu não conheço. A cor chama Tome, que ela falou assim, ah, eu trouxe nem tanto pela cor, mas eu achei tão linda a embalagem. E realmente é. Me trouxe um balme, tá? Da L'Occitane. L'Occitane. Não sei exatamente como se diz. L'Occitane, vocês entenderam? E um batom líquido vermelho da Bourjois, tá? A cor dele é o 08 Gram, não sei o que lá. Tá? É um vermelhão. Esse é daqueles mates que não ficam 100% secos, tá, gente? Ele fica com aquele efeito mate, mas não é aquele super seco. Então, você que gosta, agora pro inverno é bem legal. Ah, tá, e eu ia esquecendo o mais legal que ela trouxe. Isso aqui, vocês já viram isso, gente? Eu mostrei no Snapchat quando chegou. É... Como é que é o nome disso? Polish on the Go. Isso daqui, gente, deixa eu abrir aqui pra mostrar logo. Não é parar de ficar fazendo um. Eu não conhecia, tá? Eu sei que tem gente que conhece. Pra quem quer saber, gente, ela comprou isso na França, tá? Então, eu não sei aonde vende. Eu imagino que você deve achar no Aliexpress, tá? Então, olha, você encaixa aqui o seu esmalte e aí você vai tirando o esmalte e fazendo a unha. Ainda não tive coragem de usar, gente. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu vou esquecer que eu tô com isso e pegar... Falar com a minha coelha... Ué, petuca! Isso aqui vai voar, então... Mas é bem interessante. Eu vou ver se eu faço uma pesquisa pra descobrir se tem no Aliexpress. Eu imagino que tem. Bom, então agora vamos finalmente às comprinhas, tá? Eu fiz uma comprinha na Arela Makeup. Pra quem não sabe, a Arela é a empresa que faz os batons, a linha de maquiagem da Beca Bright. E agora chegou a linha de maquiagem da Fafela e da Renata Mens, que quando eu comprei ainda não tava os produtos da Renata lá na loja, mas eu não queria perder, porque tinha uma promoção. A promoção era, comprava um pó compacto da Beca e ganhava o lápis preto, tá? Então, eu comprei o pó. Eu comprei na cor 04. Olha, vem com uma esponjinha de silicone. E você abre aqui, a embalagem é bem bonita. Ainda não tenho muito a dizer sobre este pó, além de que a embalagem é bem bonita e bem bacana, tá? E aí vem o lápis de brinde, um lápis preto, desses com textura em gel. Olha, bem pretinho, tá? E eu queria mesmo, era o corretivo que ela lançou, a linha de corretivos, e eu queria muito testar. Esse meu aqui é na cor 03. Só que o corretivo, gente, a cor ele é um moreno, um pouco rosa. O que eu não gostei desse corretivo é que ele oxidou, tá? Ele oxidou, ficou muito seco, escureceu. Mas depois, testando mais, eu conto pra vocês. E peguei um batom líquido da Fafela. Gente, os batons líquidos da Arela são muito bons, tá? São muito bons, eu tenho alguns da Beca. E eu quis esse aqui da Arela, da Fafela. Esse daqui a cor é a Chic, tá? Que é um rosa bem, bem bonito. Bem clássico, que dá pras morenas usarem, né? Porque é muito difícil achar rosas que fiquem bem em mim. E esse daqui fica lindo, ele seca, dura bastante. E depois tem a coleção da Renata Meis, que é quase tudo nude. Eu já fiquei doida, mas é barra. Quem também lançou os batons líquidos mate novos da linha Sol foi a Eudora. São, na verdade, batons que são a versão líquida dos top de vendas deles, os batons mate da linha Sol. São incríveis os batons mate da Eudora Sol, né? Então, eles lançaram a versão líquida. Esse daqui é o rosa marcante. Eu já tenho o swatch deles lá no Insta, tá? Esse é o roxo euforia. Esses batons também, tá? Quem conhece os batons da linha Sol, eles não são iguais aos batons líquidos da outra linha. E esse é o Cabernet. Eles não secam 100% na boca, tá? É batom líquido, fica mate. Mas eles ficam confortáveis e não secam, tá? Não secam, não secam, não secam. Gente, eu não tô falando o preço de nada, né? É, porque eu também não lembro. Eu acho que esse batom, a questão de... Ah, isso aqui eu lembro. R$17,00. O pó eu não vou lembrar. Os batons lá, acho que são coisa de R$22,00. São mais baratos do que os da T-Blogs, tá? E esses batons também estão em torno de R$20,00 e poucos reais. Não lembro agora pra contar pra vocês. Bom, vocês lembram da promoção do Boticário? Do hidratante que a gente ganhou, que não tá aqui agora pra mostrar, mas vocês sabem qual é, né? É... Foi uma super promoção que o Boticário fez. A gente se cadastrava pela internet. Ela buscou de brinde um... Um creme hidratante. Eu aproveitei e peguei esse lançamento da Make B, tá? Que é um primer em beleza... É... Anti-oleosidade. Primer anti-oleosidade. Eu falei dele no meu vídeo de favoritos, tá? Então, se você não viu, passa lá, dá uma olhadinha e vou ficar devendo a resenha pra vocês, que eu vou fazer depois, provavelmente, no blog, tá? E o batom... Pelo menos um batom da barba eu precisava ter, né? Apesar que eu achei uma facada desses batons, meu! Quarenta e tantos reais! É que também eu tinha um... Uns bônus lá, umas pontuações lá pra dar de desconto, tá? E ele é lindo, né, gente? Ele é lindo e eu queria, porque é edição limitada... Essa cor... Eu vejo o troço de ponta cabeça. É o Fantástico e... Rouge! Acho que é isso, tá? E ele é muito lindo. E a qualidade também, ó... Super batom efeito mate, esse aqui. É de efeito mate, dura na boca, papapá... Vocês já conhecem, né? Make B e Make B. Então, foi isso que eu peguei lá no Boticário. Quem disse, Berenice lançou os batons líquidos, né, gente? Os batons líquidos, não. Novas cores. E eu peguei o Lilali. Foi a única cor, assim... Porque, assim, tem muitas cores legais, mas eu tô querendo comprar cores, assim, que eu vá usar mais, assim, no meu dia a dia, sabe? Porque essas cores, os vermelhos, os super isso, os super aquilo acabam ficando encostados no meu dia a dia, na verdade, tá? Esse daqui, o Lilali. Ele é um Lilás lindo. Também falei dele no meu vídeo de favoritos. Eu achei que ele fosse mais azulado, né? Não é tão azulado, mas eu gostei dele mesmo assim. Máscara de cílios. A Revlon lançou, no Brasil, três máscaras de cílios diferentes, com aplicações diferentes. E eu escolhi essa daqui, que é o Oli One, tá? Ultimate Oli One. Que é uma... Uma é pra... Dá volume, é pra alongar. E essa daqui, na teoria, deveria fazer os dois, tá? Alongar, dá volume. E ele tem um aplicador bem pequenininho, bem diferente. Olha só. E eu usei algumas vezes. As primeiras vezes que eu usei, eu confesso que não me impressionou, tá? Mas vocês sabem que às vezes a máscara precisa ficar um pouquinho velhinha. Um pouquinho mais sequinha pra ela dar certo. Então, eu vou continuar testando pra contar pra vocês. Ela tava R$36, se eu não me engano. Eu achei um preço bom, né? Porque ela entrou aí no preço das marcas nacionais que a gente conhece. Do Coticário, da Natura Una, né? Então, eu achei que tá no preço normal das boas linhas de maquiagem. Bom, a Tracta, a T-Blogs, lançou o corretivo da Nina Secrets. Eu falei dele também no meu vídeo de favoritos. Minha cor 3. E assim, muita gente não gostou, gente. Mas eu gostei. Eu me dei bem com ele. Então, aguardem aí a resenha. E na bota, a Tracta lançou os dela na versão mate, tá? Vieram poucas cores, só duas cores. Uma clara e uma média. Essa daqui é a média. Bem clara pra mim. Mas ela tem uma cobertura legal, é sequinho. E eu vou falar mais desse produto eventualmente aí nos postos de tal. Então, estão aqui os novos corretivos da Tracta e da T-Blogs. Comprei esse pincel aqui da Oceana FM. Ah, eu dei. E eles lançaram uma coleção de duo fibers, tem vários tipos. Eu encontrei esse daqui. É um formato que eu não tinha ainda. Bem macio. Parece de ótima qualidade. Ainda não usei, tá? Também não vou lembrar o preço, gente. Eu tô muito ruim de preço hoje. Então, agora eu vou agora, mas... Agora eu vou agora? Tá, né? Uma hora eu vou ter que ir. Então, eu vou mostrar mais dois batons líquidos que eu comprei. Dessa marca aqui, ó. Lots Makeup. É uma marca que eu tenho visto muito no Instagram mesmo. Tanto no perfil deles, quanto no perfil de várias blogueiras aí que eles têm enviado os batons. E essa cor que eu tô, é esse daqui, o Prince. E é uma cor que toda vez que eu vi eu ficava apaixonada. Eu resolvi pedir, pedir online, tá? Pela internet. E eu pedi esse daqui, outro que é o Cher, tá? O Prince e o Cher é de uma coleção de blogueira também. Eu não me lembro agora o nome dela. Não é muito conhecida. E os batons... Eu esperava mais da pigmentação deles, tá? Mas... Eles são bem bonitos, cheirosos, tem uma adoração legal. Olha, esse é o Prince e... Não, esse é o Prince e esse é o Cher, tá? Mas eu fiquei bem satisfeita. Eles entregaram super rápido. Foi super bem. Se quiser dar uma pesquisada, procura lá. Lots Makeup. Tem paleta de sombra também. Tem mais umas coisinhas lá. Ainda continuando o batom reina, né? Nesse vídeo, né, gente? Vocês estão cansadas já? Calma que eu tô quase acabando. Bom, continuando no assunto batons. Deixa eu botar essa cestinha aqui que eu vou derrubar tudo daqui a pouco. A MAC lançou uma coleção chamada Broke Candy, tá? E entre os... Uma linha de batons que eles lançaram. Eles lançaram a cor Will. Will. Acho que é assim que se diz. Tá? Olha aqui o batom, a embalagem. É uma edição limitada. Mas a cor é uma cor que já tem na coleção normal deles. É uma cor que eu queria muito. Então, eu aproveitei pra pegar na edição limitada, pra mim, uma embalagem mais bonita é esse daqui. E pegar um batom que eu queria bastante há muito tempo. Falei dele também no vídeo de favoritos. Tô quase acabando. Bora lá. Mais um lançamento de batons da Latica. Com a Latica, aquela marca que ficou famosa com os BB Queens, né? Várias blogueiras fizeram. E eles lançaram uma linha de batons líquidos. A primeira coleção, eu ouvi falar super bem. Não me interessei tanto em comprar, porque não tinha nenhuma cor que eu achasse interessante. Até eles lançarem os nudes. Os neutros, como queiram. E aí, eu me joguei. Eu comprei esses batons na Tag Imports. Tag Store Imports. É uma loja online que vende produtos nacionais e importados. Era o melhor preço. Tá? Isso eu até vou lembrar. R$16,90. Eu paguei lá também. Tem na mais vaidosa, mas estava um pouco mais caro. Então, eu escolhi. Já não é a primeira vez que eu compro nessa loja. Fiquei muito satisfeita. Tá? Esse nude aqui, mais claro, é a cor... Peraí. Eu não quero me confundir. Eu acho que é a 31. Tá? Nude. Bá, 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 bá. Cadê? Eu achava tão fácil essa cor. A 31. Tá? Esse é o número 31. É um nude lindo. E, realmente, a qualidade desses batons, gente, não deixam a desejar, tá? Fora a fofura da embalagem. Que é muito fofa. A caixinha é fofa, né? Olha. Olha a caixinha. Caixinha é fofa, assim. Você não tem coragem de se fazer com esse preço, né, gente? E o outro, que tá lindo também, que ele tem uma pinta, assim, de batom Hermione, é o 32, olha. 31, 32, tá? Latica, paguei R$1,90 na Tag Store Imports. E acabando, agora eu vou acabar mesmo, só tenho minhas três coisinhas, que são lançamentos da Kiss New York. Da linha Rubikiss, tá? Que é uma linha com preços bem bacanas. E, na verdade, não é lançamento, mas os outros dois, acho que são. E eu achei esses dias na perfumaria. Esse aqui não é lançamento, mas eu já queria comprar. Responjinha Miracle deles, 360 graus, que é a que tem o topinho reto, tá? Que eu já tinha ouvido falar. Assim, eu não testei, não molhei ainda. Achei razoável a maciez dela. Só que quando eu vi, olha essa daqui, eu tenho o preço aqui. Foi R$12,20, tá? Quando eu vi, eu achei uma outra, que é essa aqui, eu falei, ah, não, gente, isso é necessário. Que essa daqui tem esse formatinho de peão, olha. Então, as pontinhas pequenininhas, pra áreas menores. E essa é mais macia que essa, não sei se por causa do formato. Essa foi R$11,60 e eu acho que eu vou amar. E no mesmo dia, eu encontrei a coleção de máscaras de cílios. Eles lançaram seis opções de máscaras de cílios. E eu escolhi essa daqui, foi R$17,80. Que é, olha, ela tem essa cor salmão, olha que bonita. Volume Define. E ela tem esse aplicador pitititico aqui, gente. Tá? Ela é pra dar volume. E aqui, ó, volume, definição. Vou assistir aí sem bagunça. Porque é naquele, sabe, eu tô meio evitando aqueles aplicadores enormes que se usam a gente inteira. E eu usei ela hoje, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá novinha. E assim, a princípio me impressionou. Eu acho que quando tiver certinho, ela vai ficar maravilhosa. E eu gostei bastante, tá? Então, esses produtinhos aqui da Ruby Peaces, eu encontrei na Sumire. Tá? Com precinhos bem bacanas. Ufa! Foi isso, gente! Desculpa a demora do vídeo. Espero que vocês tenham aguentado até agora. Se você aguentou até agora, muito obrigada de coração. Dá o seu joinha aí, deixa o seu comentário, que assim que eu conseguir eu te respondo, ok? Mas eu respondo. E não deixa de me seguir nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau!